Stuart Freeman, o artista que criou o visual do personagem Yoda para o filme Star Wars em 1980, O Império Contra-Ataca, sempre disse que se baseou em seu próprio rosto para criar o personagem e modelou os olhos idênticos aos de Albert Einstein para dar-lhe um olhar bondoso e sábio. Mas uma versão do Mestre Jedi, que já tinha 900 anos de idade no início dos filmes, pode ter sido descoberta em um manuscrito medieval, que data do século XIV. Julian Harrison, o curador da biblioteca britânica, viu a semelhança com o personagem de Star Wars no manuscrito medieval, conhecido como Deckard Smithfield. A imagem postada no blog de manuscritos medievais de Harrison, mostra uma figura verde com grandes orelhas pontiagudas e mãos pontiagudas, e com um olhar semelhante ao olhar de Yoda nos filmes de George Lucas. Os manuscritos franceses retratam a história bíblica de Sansão, e Harrison diz que não está claro de quem a figura verde representa. Yoda apareceu pela primeira vez no segundo filme da trilogia original de Star Wars, como mentor para o jovem Luke Skywalker. Os manuscritos datam do ano de 1300 e 1340. Em outras palavras, ele vem de um longo, longo tempo atrás. Coincidência? Ou seria Yoda um viajante do tempo medieval? Ou então, será que os criadores de Star Wars se basearam em histórias bíblicas? Segundo alguns pesquisadores religiosos, filmes como Matrix e Star Wars contém elementos bíblicos misturados com muita ficção. Tais filmes são extremamente populares, pois eles produzem um mundo ficcional que surge para resolver os mistérios da vida, apelando ao desejo de todos em compreender o desconhecido. A saga Star Wars retrata uma guerra do bem contra o mal, e contém muitos temas semelhantes aos encontrados na Bíblia. O épico Star Wars começa há muito tempo atrás, em uma galáxia muito, muito distante, em que há uma batalha em curso entre as forças do bem e do mal. Na Bíblia, uma batalha cósmica também foi travada. No princípio, Deus criou o primeiro anjo, então, algum tempo depois, ele criou o universo. Entre estes seres espirituais existia um poderoso anjo chamado Lúcifer, que estava no comando de um terço de todos os anjos. Lúcifer e seus anjos foram enviados à Terra para cuidar dela. Lúcifer era um ser brilhante. Logo, ele começou a pensar que ele era tão grande como Deus. Lúcifer, cujo nome foi mudado para Satanás, que significa adversário, convenceu aqueles de quem ele estava no comando, que Deus foi injusto. Ele foi capaz de influenciá-los a se revoltarem contra seu Criador, em uma tentativa de derrubar Deus. No entanto, Satanás perdeu a batalha e foi expulso de volta à Terra. Devido a essa rebelião, a Terra tornou-se sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Toda a vida na Terra foi destruída. Em Star Wars, as pessoas são levadas a acreditar que o bem está no controle, mas a realidade é que os bandidos estão no controle. Em sentido semelhante, a maioria das pessoas assume que este é o mundo de Deus. A Força Os religiosos dizem que esta força é uma semelhança do Espírito Santo de Deus, como o Espírito Santo é impessoal e é uma fonte de grande poder. Jesus Cristo Outra semelhança é que na série, houve uma profecia de um salvador que viria, aquele que traria equilíbrio à força. Anakin Skywalker, um dos personagens principais, tinha potencial para cumprir essa profecia. Sua mãe afirmou que Anakin foi concebido sem um pai. Os Cavaleiros Jedi Ao longo da série, os Cavaleiros Jedi estão sempre lutando para o bem. Novos Jedi estão sempre sendo treinados por seus mestres. Como um menino novo, o Anakin Skywalker, o único que tinha potencial para cumprir a profecia, é descoberto pelo Jedi e começa a treinar em sua arte. Mais tarde em sua vida, ele é designado para proteger a princesa. Durante essa missão, ele se apaixona por ela e secretamente se casa com ela. Isso nos leva a uma outra comparação. Anakin Skywalker se casou secretamente, porque o casamento não é permitido para os Jedi, pois acreditam que o apego aos outros só vai levar ao ciúme. Muitos do que professam o cristianismo acreditam que o celibato é um estado de ser mais elevado para os seus sacerdotes. Os Jedi acreditam que a morte não é para ser temida. Eles creem que quando alguém morre, ele se torna uma parte da força. Assim como os cristãos acreditam que as pessoas do bem irão fazer parte de um poder e um reino eterno. Bem, na verdade, quando George Lucas desenvolveu o enredo de Star Wars e criou seus heróis e vilões, ele se inspirou em elementos de teologia, misticismo e a mitologia, bem como seu conhecimento de filmes clássicos. E condizente com a história ambientada muito tempo atrás, a história da vida real também desempenhou um papel central na formação do cineasta. E você, o que acha? Dê a sua opinião, comente, divulgue os mistérios, porque aqui você sabe, os mistérios não têm fim. Tchau, tchau.